Alô vocês que seguem o Fluxo lá no canal no YouTube, Xandão BR, tudo bem com vocês meus amigos e minhas amigas? Comigo tudo bem, graças a Deus, espero que o mesmo esteja com vocês, e vamos que vamos, o couro está comendo, chicote estalando, Xandão BR acelerando a bicicletinha, é isso aí, Xandão BR acelerando a bicicletinha, palco do momento, BR 110 aqui, Jeremoabo, Bahia, direcionado ali a Recife Folia, um calor, mas minha gente, calor, solta de rachar, o ar condicionado aqui dentro da cabine está atorando na alta mesmo, clima de montanha, e só assim para poder fazer a sua viagem, tranquila, sossegada, e atravessar esse sertão baiano aqui, que está quente, 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 quente mesmo, coitado dos animais que fica pastando aí, no meio desse sertão aí, pastagem seca, 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 mas enquanto eles encontram um riachozinho com a aguinha de na chuva anterior, e cai para dentro, eu agora vou dar uma paradinha aqui, minha gente, restaurantezinho aqui, top, bacana, já liguei para o gerente, já encomendei dois pastéis de tilápia, essa aí, dois, eu passei na volta, comi um, gostei, ó, top, recomendo para vocês aí, top, aí agora eu estou indo para Recife, e comendei dois, um para tomar um café de tarde, e um outro para comer à noite, porque esse calor aqui é ruim, te dá fome, é sede, muita sede, aí eu já já estou chegando aqui já, restaurante, é a próxima curva ali, é aqui mesmo, na beira da BR-110, tem até um cartãozinho aqui dele, o do restaurante é Tempos, restaurante Tempos, aqui, ó, vou mostrar o cartãozinho para vocês, ó, é logo aqui, ó, aqui na frente aqui, ó, BR-110, aí eu põe o cartãozinho, da outra vez que eu comi um pastelzinho ali, aí eu lembrei, falei, ah, vou ligar para lá, aí deu uma parada ali, para tirar as meia hora, aí já mandei uma mensagem, né, no zap, aí demorou a responder, falei, não, vou ligar, né, daqui para lá, é rapidinho, aí liguei, o gerente atendeu, aí já fiz a minha encomenda, e já já, eu vou chegar aqui, ó, já estou vendo a placa aqui, ó, restaurante Tempos, pastel de bode, ali, ó, tem pastel de bode, minha gente, isso aí, ó, não come não, bode não, agora fosse um carneirinho, carnezinha mais macia, eu vou mesmo, ou no tradicional, pastel de carne, ou então no de tilápia. Bom, galera, vou nós por cá novamente, hein, como eu havia dito, hein, pastelzinho de tilápia, hein, vocês podem ver aqui, ó, agora é a hora de eu fazer o meu lanche, hein, aqui, ó, pastelzinho de tilápia, vou saborear, hein. O outro está aqui guardado, isso aqui, hein, e esse está aqui, ó, meu lanchinho da tarde, hein. Vocês podem ver, ó, tilápia, ó, vai, pedacinho aí. Magnífico. Bom demais, gostoso, gostoso, gostoso. Aceita o pedacinho aí? Hum, hum, hum.